Olá, tudo bem pessoal? Este é o nosso novo projeto, chama-se Uma Guitarra e Uma Maçã. Eu sou o João. Sou o Salvador. Vamos isto. Vamos embora. Todos aí em casa também. Vamos lá. E um, e dois, e um, dois, três. Vamos. Se o teu rabo fosse um barco Paraí, paraí, paraí Eu queria ao navegar Queria ser um marinheiro Para nele me afundar Se o meu pênis fosse um mastro Uma bandeira irás içar Mas tens de apertar com a força Para ele não voar Se o teu pipi fosse um buzio Meu ouvido irá encostar Quero ouvir o teu outro Para ele gritar canções do mar Ouro Pré A exibida Mano Foi um momento bonito.